Se você mais, coloca a mão sobre o coração, fecha os teus olhos. Jesus, obrigado, porque o Senhor se humilhou, meu Deus, o Senhor pagou um alto preço para que cada uma dessas vidas, meu Pai, fossem tocadas por Ti. E eu te convido nesse momento a você agradecer, meu irmão, por essa oportunidade que você está tendo para poder adorar, louvar, exaltar aquele que é santo, aquele que é poderoso, o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, aonde todo o joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Isso, vai confessando que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o dono da sua salvação. Oh, aleluia, aleluia, oh Espírito de Deus, venha nos envolver mais, oh Pai. Oh, aleluia, oh Espírito de Deus, venha nos envolver mais, oh Pai. Se entregou, poder algum sou, mas um olhar de terno amor me salvou. Declare poder supremo, poder supremo tem o Senhor, em sua palavra o universo se formou, nem toda glória, riquezas e esplendor. São maiores do que o nosso criado, glorificado, seu nome é, e exaltado por tudo que tu és. Mas do seu trono um dia se afastou, pra mostrar ao mundo o seu amor. Se humilhou, homem se tornou, em meu lugar sua vida, sua vida veio dar. Se entregou, poder algum sou, mas um olhar de terno amor me salvou. Aleluia Poder supremo tem o Senhor, em sua palavra, em sua palavra o universo se formou, nem toda glória, riquezas e esplendor. São maiores do que o nosso criado, glorificado, glorificado, seu nome é, e exaltado por tudo que tu és. Mas do seu trono um dia se afastou, pra mostrar ao mundo o seu amor. Se humilhou, homem se tornou, em meu lugar sua vida veio dar. Se entregou, poder algum sou, mas um olhar de terno amor me salvou. Aleluia Aleluia Se humilhou, homem se tornou, em meu lugar sua vida veio dar. Se entregou, se entregou, poder algum sou, mas um olhar de terno amor me salvou. Só sua voz com um olhar de terno amor me salvou. Se humilhou, homem se tornou, em meu lugar sua vida veio dar. Se entregou, por ter algum sou, mas um olhar de terno amor me salvou. Aleluia 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 Oh, Glória a Deus Agradeço o Senhor pela tua salvação, meu irmão. Oh, Aleluia Isso Nosso muito obrigado, oh rei Rei dos ex-senhor dos senhores Isso, vai exaltando, vai agradecendo Vai louvando o nome do teu Senhor, do teu Pai de amor Oh, Jesus, Jesus Digno tu és, oh Pai Querido Pai, é bom estarmos aqui, em tua presença Oh Deus, nós precisamos tanto do Senhor Nós te chamamos agora, venha nos ajudar Em nome de Jesus, amém Boa tarde amigos, vamos aplaudir o Senhor Podem sentar Vamos entrar no culto, que vai ser uma bênção E Deus vai fazer o que prometeu Maestro, pode soltar Vamos entrar no culto, que vai ser uma bênção